Portal do Arrocha, meu parceiro Ítalo França Eu tava tão certo quando decidi Pedir a sua mão foi a maior besteira que eu fiz E não sei se eu fui, mal sabia o que estava ruim Mais de cinco mil reais foi o que eu gastei Nesse par de alianças eu me dividei Parcelei a palhaçada toda no cartão E agora tô pagando é com a solidão Vou derreter essa aliança e ai Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa E ameniza essa dor Se aceitar ouro no boteco é pra lá que eu vou Vou derreter essa aliança e ai Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa E ameniza essa dor Eu vou fazer um rolo com o dono do boteco Já que eu não tenho mais amor Eu tava tão certo quando decidi Pedir a sua mão foi a maior besteira que eu fiz E não sei se eu fui, mal sabia o que estava por fim Mais de cinco mil reais foi o que eu gastei Nesse par de alianças eu me dividei Parcelei a palhaçada toda no cartão E agora tô pagando é com a solidão Vou derreter essa aliança e ai Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa E ameniza essa dor Se aceitar ouro no boteco é pra lá que eu vou Vou derreter essa aliança e ai Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa E ameniza essa dor Eu vou fazer um rolo com o dono do boteco Já que eu não tenho mais amor Vou derreter essa aliança e ai Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa E ameniza essa dor Se aceitar ouro no boteco é pra lá que eu vou Vou derreter essa aliança e ai Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa E ameniza essa dor Eu vou fazer um rolo com o dono do boteco Já que eu não tenho mais amor Vamos beber que é nada difícil Já que eu não tenho mais amor